Então, é isso que eu venho dizendo. Esses camaradas, põe jeito no ministério, não querem nem saber o que essa pessoa tem dentro da cabeça. Colocam pessoas no ministério com raríssimas exceções, tá? Com raríssimas exceções. Os parentes, tá? Os filhos, os sobrinhos, os irmãos, os cunhados. Isso chama-se nepotismo. E coloca os amigos, tá? Os chegados. Isso pra maçonaria, ó, filé mignon, que os caras botam lá a patotinha deles. Eles, entendeu? E crescem dentro do ministério, tomam conta da igreja. Por meio de sinais, por meio de sinais, os caras tomam conta da igreja. Eu fui tratado do assunto de uma, de minha madrinha, uma mulher de 94 anos de idade. Ela teve um AVC grau 3, tá? E ela foi parar lá no hospital Beneficência Portuguesa. Onde, ao longo da sua vida, ela nunca pagou um centavo pelos serviços de primeira, hein? Que ela recebeu. De primeira, eu digo porque a Beneficência Portuguesa tem um andar inteirinho, com todo o suporte médico, de primeira linha, porque Beneficência Portuguesa é um dos melhores hospitais do mundo. E ela, ao longo de toda a sua vida, fez várias cirurgias, tudo. Nunca pagou um centavo lá. Por quê? Porque quando dá a construção desse magnífico hospital, eles, o pessoal da turma do Zé Romínio de Moraes, passou o boné, no meio da comunidade portuguesa, e propôs o seguinte, se a gente compraria um título de sócio proprietário, ele teria assistência médica ao longo de toda a sua vida, gratuito. E com esse dinheiro, eles construíram esse magnífico hospital. Ela era uma sócia proprietária, ela era, não, ela ainda é. Ela foi parar lá e ficou por dois meses internado. Mas chegou um momento que eles não tinham mais o que fazer com ela. Esgotaram-se todas as possibilidades, ela estava numa situação estável e permanente. Não tinha mais o que fazer. Agora a situação seria ela ser cuidada por seus familiares. Mas ela não tem ninguém, ela é uma mulher viúva, não teve filhos. E ainda, ela foi a vida toda uma mulher assim. Cinco minutos de conversa, você ama essa mulher ou você odeia. Somente algumas pessoas que, eu não acho pessoas como elas são, como é meu caso, sabe? Eu sempre cuidei dela. Então, apesar de não ser filho, meu filhado, mas sempre cuidei dela, entendeu? São algumas pessoas, mas eu não tenho condição de tê-la aqui na minha casa. Minha esposa já é uma mulher problemática, sabe? E ela, ele vai precisar de que ele bebeu, ele troque grupo. Ela tem apenas um sobrinho que tem uma certa ligação com ela, sabe? Porque ele ia lá para a cidade de Socorro, lá tem uma cachoeira. A cachoeira não é aquelas correntes, aquela correnteza, né? No meio de pedras e tal, ele praticava esse esporte radical que é o da canoagem no meio dessas pedras aí. E ele parava lá, alguns dias e tal, para a prática disso que ele gostava de fazer. Mas ele também já tem um problema grandioso dentro da sua casa. Ele é um homem de 70 anos e ainda tem a sua mãe, que já está com quase 100 anos. E ele precisa de três profissionais para cuidar da sua mãe. Porque ela necessita de cuidados 24 horas por dia. Como é que ainda vai pôr a minha madrinha lá para ele cuidar? Ele não tinha condição. Bom, eu quando soube dessa situação, o caso dela já estava numa situação dificílima, né? O hospital queria que ela abandonasse. Quando saísse do hospital, então iriam cobrar a diária de 3 mil reais, quebrar aquele contrato que ela tinha de sócio proprietário, que eu acho que até é impossível de acontecer, refletindo melhor alguns dias depois, eu cheguei à conclusão que era difícil acontecer, quebrar esse título de sócio proprietário. Esse benefício que esse contrato, esse título oferece para ela. Acho difícil, mas estava nessa situação que nem que retirasse ou então cobraria uma diária. E deram 72 horas. Bom, quando eu fui saber dessa situação, até do AVC que ela havia sofrido, eu não sabia de nada que ela estava internada, que ela tinha sofrido o AVC, eu não sabia de nada. Quando eu soube, essas 72 horas eu já tinha vencido. Na madrinha daquele dia, eu fui falar com um líder lá da igreja metodista. Por que fui conversar com ele? Conversar com ele porque há 40 anos atrás ela tinha um apartamento lá na Consolação. Lá na rua Bela Sintra. Valiosíssimo. Hoje valeu uns 600 mil reais, sabe? Mas ela estava viva, ela teve câncer no seio, ela removeu os seios, depois removeu o útero. Ela também não era crente, não tinha nenhuma experiência de salvação, não sabia quem era. Deus me via lá na idolatria do catolicismo, né? Ela via coisas. Via mãos assim, escorrendo assim na parede de sangue. Uma coisa sinistra. Em outras palavras, ela estava até com processa com espíritos, sabe? Processa com espíritos, esses espíritos, os demônios, né? Então, dentro desse ambiente terrível, né? De destruição e morte, ela doou esse apartamento para a Beneficência Portuguesa, porque ela não achava que ela não ia viver. Para a Igreja Metodista, porque ela achava que ela não ia viver, mas ela ia morrer. Ela esperava a morte. E doou esse apartamento para a Igreja Metodista. Bom, eu a conheci nessa situação, né? De muitas cirurgias, problemas seríssimos de saúde, sabe? E querendo morrer. Eu falei do amor de Deus, né? Me veio para assistir cultos evangélicos, né? Ela foi congregar, não na congregação, porque era presbiterianos. Mas, então, veja lá, ela se abriu para o Evangelho, tá? E o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder do Evangelho mudou-lhe a vida. E ela se renovou, sabe? Foi à luta, construiu, trabalhou, teve loja, teve comércio. Ela foi em frente, sabe? Bom, mas agora estava numa situação difícil. Ao longo desses 40 anos também, a Igreja Metodista recebeu o dízimo do apartamento dela ao longo dos 40 anos. Quer dizer, ela doou para a Igreja Metodista com o uso e frutos, né? Com o direito dela usar, morar lá, ou se eventualmente morasse em outro lugar, receber o aluguel daquele apartamento. O apartamento seria de total da Igreja Metodista após a sua morte, né? Então, é esse o contrato. Eu fui falando com a Igreja Metodista, porque ela tem uma aposentadoria, que é 600, 700 reais, que é o salário do idoso lá de Portugal, né? E aqui, ela tem a aposentadoria também do seu marido, entendeu? Ela é de... falecido, né? Ela é de... ela é uma mulher... é uma portuguesa, não se naturalizou brasileira, não. Ela tinha um dinheirinho aí, mais um aluguel do apartamento, daria uns 2.000, 2.500 reais por mês, né? Só que eu não podia assumir um compromisso com a clínica geriátrica, que é para onde ela deveria ir. Aí eu fui falar com a liderança da Igreja Metodista. Aí cheguei lá, cheguei lá no desespero, porque tinha uma senhorinha que já estava tendo contato com essa liderança, já há 15 dias, uma situação de urgência, ela há 15 dias falando com essa gente. E não se tomava uma providência, não havia interesse em mudar a situação, nada. Eu não sabia, ela estava lá, a senhorinha estava olhando por telefone, sabe? Bom, mas o pessoal também não estava ligando nada, porque se as lideranças tomassem conhecimento desse fato, deveriam o quê? No dia seguinte, marcar uma entrevista com essa senhorinha? E se inteirar de toda a situação, não, há 15 dias os camaradas não estavam nem aí. Bom, eu já cheguei lá, cheguei queimando, sabe? Por quê? Porque na minha cabeça, primeiro, o contato, não sabia que o contato tinha sido por telefone, que essas coisas a gente trata olho no olho, né? A senhorinha não tinha essa iniciativa, né? Então, eles estavam ligando só. Então, se eu soubesse, que era só por telefones contados, eu teria até malenado na minha linguagem, né? Mas como na minha cabeça eu não sabia disso, eu cheguei pulando com os dois pés no pé dos budos, no reverendo lá. Eu disse aí o seguinte, olha, minha madrinha está nessa situação, tá, tá, tá. E eu não tenho como cuidar dela, porque é necessário o cuidado de um profissional, 24, dois ou três profissionais, 24 horas por dia, eu não posso, porque eu não tenho condição financeira de fazer isso. A minha esposa também não tem condição, porque ela é mulher que tem problemas de locomoção. E há 40 anos atrás a igreja recebeu dela um apartamento que hoje vale 600 mil reais, e recebeu também um dízimo ao longo desses 40 anos. Então, é o seguinte, é a igreja metodista que tem que tomar a peito a essa situação. A igreja metodista tem que assumir essa responsabilidade de internar em uma clínica geriátrica. Ele tem que ser em uma clínica especializada para pessoas que estão nesse grau de imobilidade, grau 3. E outra coisa também tem que ser perto do centro de São Paulo, para que ela não fique longe de algumas pessoas que tenham um carinho especial por ela. Não posso ser longe. E eu disse para ele, eu falei, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui da sua presença, com uma carta sua mandando uma clínica geriátrica receber a dona Hilda e se responsabilizar por isso. Não, mas eu não posso. Eu falei, eu sei que você não pode. Que vocês tenham um conselho, e que você vai precisar apresentar esse seu conselho, só que eu não tenho tempo para isso. Se o senhor não fizer, eu vou dizer para o senhor o que eu vou fazer. Eu vou botar a boca no trombone. Eu nunca ouvi um escândalo aí na igreja metodista. Esse vai ser o primeiro. Este vai ser o primeiro, porque essa senhorinha aí está há 15 dias falando com vocês, vocês não tomaram a menor atitude. E outra coisa também, eu vou entrar com uma ação judicial para quebrar essa escritura de doação, a fim de que eu possa vender o apartamento dela e cuidar da minha mãe. É isso que eu vou fazer. Quando ela, no dia que ela morre, eu vendo esse apartamento, eu perdi esse dinheiro e dou para a igreja metodista, conforme o desejo dela. Mas essas coisas eu vou fazer, porque eu estou no desespero, você vai me desculpar. A linguagem franca, franca, bruta, não quer dizer que eu não respeite o seu ministério, não respeite a sua pessoa, não respeite a sua igreja. Em absoluto, é que eu estou no desespero, eu não tenho outra alternativa. E esse desespero é provocado pela vossa indiferença. Vocês não tomaram uma atitude. Então, se vocês não tomaram uma atitude, vão ter que tomar agora. Ah, mas eu não posso decidir sozinho, não tenho um conselho. Falei, eu sei que você tem um conselho, mas esses conselhos, quantas pessoas são? São duas pessoas. Falei, mas tem os decisivos. E outras pessoas que não decidem nada, apenas acompanham. O senhor pega o telefone e começa a ligar para essa gente. Ah, mas eles estão trabalhando, não importa. O senhor está viante de uma urgência. Faça isso, porque senão o senhor vai ver. Eu vou criar uma situação terrível. A respeito disso. Aí ele se conversou, conversou, vai daqui, vai dali. E ligou lá para uma clínica geriátrica, né? Em Itapsirica da Serra. Não houve pra caramba, né? Bom, nós precisávamos falar lá com o líder, lá da clínica geriátrica. E ele estava lá andando lá pelo meio do pátio, etc. Que lugar era meio grande, né? E ficamos aguardando o retorno do diretor lá da clínica, de volta aí para ser reverendo. Eu fui por Deus, foi por Deus. Deus aqui estava me mostrando essas coisas. Porque a gente precisa vivenciar a experiência disso para entender o que é. Eu não sei porquê, eu falei assim. Eu fiz esse sinal aqui, sabe? É um triângulo, né? Primeiro eu bati na mesa assim, tum, 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 né? Assim, com os dedos na mesa. Foi por Deus eu fiz isso, sabe? E aí, nas sequências, eu fiz esse símbolo aqui. Isso aqui é um triângulo. É um sinal de identificação de um assunto. Eu sabia do sinal. Mas fiz assim uma coisa espontânea, sabe? Foi Deus que mandou fazer. E sem o saber, eu fiz. E em seguida, Deus mandou eu perguntar para ele. Ai, o que o senhor mandou? Eu falei, reverendo, lindo, como vai a maçonaria no seio da igreja metodista? Vocês não sabem o que aconteceu. O cara é saltitão de feliz, pulou para a frente e disse, eu sou um deles. Eu olhei para a cara dele. Falei, reverendo, fica sabendo que o senhor tem na sua frente um homem que é o adversário dessa gente. Aí ele jogou o corpo de lado, rapaz, jogou o corpo de lado. Como se fosse pegar o telefone e dizendo assim, eu também, eu também. Quer dizer, como se ele fosse também inimigo da maçonaria. Eu não gostasse da maçonaria. Para você perceber, seu camarada está mentindo. Quando ele diz alguma coisa, se ele não sustenta o olhar a olho no olho, entendeu? Ele está mentindo. Se ele não falar as coisas, quando você pergunta, ele tira os olhos assim, tá? Ele está mentindo. Se não, isso é linguagem corporal, tá? E foi isso que o reverendo fez. Foi isso que o reverendo fez. E o camarada, o reverendo, não só tirou os olhos, o camarada jogou o corpo de lado. E pegou, como se fosse pegar o telefone. E aí eu disse para ele, ah, reverendo, é o seguinte, são criminosos, sabe? O poder paralelo, são criminosos, são bandidos. Tomaram o controle da igreja que eu pertenço e perverteram todas as suas doutrinas. E tem mais outra coisa, são criminosos, porque eu já recebi quatro ameaças de morte. Eu disse, eu recebi quatro ameaças de morte. Aí ele falou, ah, mas nada vai lhe acontecer. Eu falei, com certeza nada vai lhe acontecer. Porque é o seguinte, o Deus que eu sinto, né? No momento mais glorioso do cristianismo, ele disse, é me dado todo o poder no céu e na terra. E ele não vai me entregar na mão dos servos, desse bodizinho sem vergonha hemafrodita. Aí ele jogou o contato, afetando-lizada. Bodizinho sem vergonha hemafrodita mesmo. E de lizar, né? Não, é o seguinte, sabe? Mas é assim, entendeu? É assim que essa turma toma conta do poder da igreja, entendeu? É um com esses sinaizinhos, tal, tal. Então, a congregação tem esse ambiente propício. Já tomaram conta da igreja esses camaradas. Esses bandidos tomaram conta da igreja, tá? Jorge Cury, o maçom, o mestre da maçonaria, já saiu do circuito, né? Agora, até lá, o João Santinho, que é outro maçom também. Ele, o cara lá do Jardim Paulista, lá, o irmão Paulinho também, lá do Jardim Paulista, é outro maçom. A liderança é toda maçom, sabe? Pelo avistar eles viram a violência, o crime cometido com o irmão ancião lá, o José do Coral, e afastaram ele lá do Ministério, mediante a ação criminosa, a denúncia de um crime que o homem não se defende, dizendo que não praticou, etc, tal. Eu até nem sei disso aí, certo? Porque é o seguinte, é capaz do Jorge José Nicolau também ter sido maçom, envolvido com maçonaria. Então, na patota, eles brigam lá também, entendeu? No meio dessa patota toda aí, eles brigam entre si, sabe? Porque eles interessam o poder. Mas nessa, isso aí, isso aí, esses homens no controle da igreja, gera essas perversões doutrinárias que nós estamos assistindo aí. Eu estou mostrando isso para vocês, que os caras já estão divorciados das nossas doutrinárias. Eles não acreditam em Jesus Cristo. Na maçonaria, você não pode falar em Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ser apresentado a você no quinto grau, mas ele não vai ser apresentado como um Deus encarnado, de acordo com o nosso terceiro ponto de doutrina, que diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se ele é verdadeiro Deus, é o Deus verdadeiro, e é verdadeiro o homem. Então, é o Deus encarnado, como as Escrituras mostram isso claramente, com mais de uma centena de versos. Mas ele não vai ser apresentado dessa maneira, ele vai ser apresentado no mesmo nível do Bhagavad Gita, o Deus lá dos hindus. Ele vai ser no mesmo nível do Buda, dos deuses dos lados orientais, de mal-meu, o Deus dos muçulmanos que se explodem, dos homens-bombas que se explodem nos ônibus, dentro do supermercado, que mata dezenas de pessoas. Entendeu? Ele vai ser colocado no mesmo nível destes homens aí. Entendeu? Mas você não vai poder nem fazer uma oração, mencionar nessa oração, mencionar o nome do Senhor Jesus. Você, se você mencionar o nome do Senhor Jesus, você vai sofrer uma pressão terrível até. Então, meu amigo, é o seguinte, O amigo meu não foi aceito em determinado lugar. A mulher dele disse o seguinte, se ele não pode estar aí, eu também não posso. Se ele não serve para vocês, vocês também não servem para mim. Entendeu? Quer dizer, se Jesus Cristo não cabe no meio destes homens, um discípulo seu, um seu seguidor, também não deve estar lá. Sabe? E se não é lugar para Cristo, para o seguidor de Jesus Cristo, para aquela alma selva e convertida, maçonaria não é lugar. Porque maçonaria é diabólica, é demoníaca. O Deus dele não é o Deus criador do céu e da terra. É o Guadu, que é um demônio, é o Deus do inferno. Entendeu? E eles têm uma pregação lá de boas obras, né? Moralidade, justiça, mas é conversa móvel. Isso é o discurso. É só o discurso. Na realidade, eu tenho aqui um livro. É um engano fatal. Vou mostrar ele para vocês agora. Esse livro é escrito por um maçom grau 33, que se converteu ao cristianismo e conta tudo. O que? No nosso cristianismo, as igrejas de evangelho, já está cheio de líderes que abandonaram a maçonaria, mas são covardes e não denunciam o que viram lá dentro. O que viram lá dentro. Ficam calados porque têm medo. São covardes. Mas eu vou mostrar para vocês o que esse servo de Deus, esse cristão, escreveu. Eu vou mostrar para vocês. Então está aqui. O livro é esse aqui, está vendo? É um engano fatal. Está escrito por Dio Shaw. E diz aqui, ele foi em grau 33, cavaleiro e comandante da corte de honra, pós-mestre venerado da Loja Azul, pós-mestre de todos os grupos do rito escocês. Então ele diz aqui, várias coisas ele fala. Eu vou falar pelas uma delas. a respeito da moralidade maçônica. Eles têm um discurso de praticar justiça, viver a verdade, dedicar-se às boas obras e tal. E de fato acontece. No caso da minha madrinha, eu fui lá na clínica geriátrica, lá em Itapcirica da Serra. Veja bem. Quem era fundador dessa clínica geriátrica foi um pastor presbiteriano. Maçô. Maçô. Entendeu? A liderança do diretor lá, maçô, quando eu meti o pau para ele lá na maçonaria, ele não apareceu mais. Nem para se despedir de mim. Entendeu? Bom, lá, eu não aceitei esta clínica geriátrica, porque era muito distante do centro de São Paulo. As pessoas que quisessem visitar minha madrinha teriam dificuldade. Ele indicou uma outra clínica, nós fomos lá e aprovamos. Mas lá tinha essas cadeiras de rodas, com o símbolo lá da maçonaria, do Rosa Cruz. Do Rotary, aliás. Do Rotary, que é o pessoal ligado à maçonaria. E a liderança lá é maçô. Na primeira visita que eu fiz à minha madrinha, ela relatou que o sobrinho dela esteve visitando ela e disse o seguinte, mas ele não veio por minha casa, não. É porque teve aqui a reunião dos homens do Avental. Quando ela falou os homens do Avental, ela estava se referindo ao pessoal da maçonaria, aqueles dos aventais aí, sabe? No serviço. Então, por que? O sobrinho dela é maçom também. Entendeu? Então, ele esteve lá na reunião da maçonaria, lá dentro da clínica. A reunião dos maçons. Então, veja bem. Então, eles têm... Se você vai encontrar, vai encontrar por aí muitas obras realizadas pelos maçons. Tá? A gente tem muitas coisas boas. Acontece muitas coisas boas. Por exemplo, se você citar, está acontecendo agora, aconteceu dentro dos seus homens. Pela primeira vez na história deste país, políticos de alto culturo, tal como o José Germino, e vários deles, eu já não lembro o nome dessa gente, foram para a cadeia. Por quê? Joaquim Barbosa, o presidente do Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, e mais os ministros ali presentes, mandaram essa turma toda, a turma toda do meu salão, para a cadeia. Entendeu? Então, esteja seguro. Debaixo daquelas trocas, há muito coração confiado lá no meio da maçonaria. Não tenha dúvida a respeito. É assim. Só que isso tem dois lados, meu filho. Tem dois lados. Tem um lado, que você olha, puxa que bonito, mas tem o outro, tem o verso, que é horrendo, medônio, pavoroso. então aqui, vou te falar um deles aqui, sobre enganar, prejudicar, fraudar. O mestre maçom jura não enganar, prejudicar, fraudar outro mestre maçom, ou uma loja de mestres maçons, sabendo quem são. Quer dizer, se ele não sabe, ele pode largar o pau, entendeu? Isto pode parecer um comportamento moral, elevado, para um observador casual, mas não resiste a um escrutínio, que a evangelizia resiste a um exame. Esta promessa permite enganar, prejudicar, ou fraudar qualquer pessoa, que não seja um mestre maçom, ou qualquer organização, que não seja uma loja de mestres maçons. Sendo que até estas podem ser enganadas, prejudicadas ou fraudadas, se uma ação delinquente não souber quem são, ou o que são. A Bíblia é também muito clara com respeito a este tipo de comportamento, afirmando, decididamente, que não devemos enganar, prejudicar, ou fraudar, a quem quer que seja, e a qualquer tempo. Mentir, ou cometer perjúrio. Os maçons juram manter os segredos de outro maçom, protegendo-o, mesmo que isto custe, exija ocultar a evidência de um crime. em alguns graus, a traição e o homicídio são exceções. Quer dizer, em alguns graus abaixo, lá do da liderança, a traição e o homicídio pode ser uma exceção. Quer dizer, o cara que pratica pode ser punido. Em outros graus superiores, quer dizer, a turminha lá de cima, não há exceção nem alguma para esta promessa de esconder a verdade. As obrigações, se os ensinos maçônicos forem aceitos, podem exigir que o maçom preste falso testemunho, cometa perjúrio, ou, no caso de um juiz, ou de um tribunal, dê uma sentença falsa. a fim de proteger outro maçom. A Bíblia é, novamente, muito explícita, muito clara, ao ensinar que jamais devemos mentir ou prestar um falso testemunho. E afirma que os mentirosos serão atirados no lago de fogo. Entendeu? O mestre maçom jura não violar a castidade, olha que linda, jura não violar a castidade da mãe, esposa, irmão, ou filha de outro maçom, mestre maçom, sabendo do seu relacionamento maçônico. Quer dizer, se o cara sabe que o outro lá é um maçom, ele não deve violentar a mãe, a esposa, a irmã, ou a filha desse maçom. Mas se ele não souber, liberado, liberou geral. Isso pode parecer bom à primeira vista, mas permite o intercurso com a mãe, a esposa, irmã, ou filha de outras pessoas, até de maçons de primeiro e segundo grau. E permite o intercurso com a família do mestre maçom, desde que a pessoa não saiba do seu relacionamento maçônico. Poderia permitir até o intercurso ilícito com parentes do sexo feminino de um mestre maçom, voluntariamente, caso não sejam castas e, portanto, não haja castidade a ser violada. A Bíblia, por outro lado, é muito clara com respeito ao assunto. Temos ordem para fugir da fornicação e somos proibidos de cometer uma adultéria. Então, é isso aí. Esses camaradas, olha, para mim, vou dizer uma coisa para vocês, a palavra de Deus diz que todo homem é mentiroso. Então, eu não incluo, porque dá escrito isso lá. porque a nossa tendência é o tempo todo estar mentindo. Nós mentimos até com as nossas aptitudes. Quando alguém pergunta alguma, você deve uma resposta a alguém e você se humilde, você sai do assunto, você desviva a sua, você está mentindo. Se você dá uma meia-verdade, você está mentindo. Ou alguma coisa que uma pessoa deva saber e eu me revele, eu estou mentindo para ela. A mentira é a verdade que você deve dizer a alguém e você, de alguma maneira, não relata isso. Entendeu? Então, o camarada que tem por princípio mentir, o cara tem por princípio mentir, porque esses vagabundo, sem vergonha, homens de merda, viu? Se você perguntar para ele, meu amigo, você é maçom, ele vai mentir, ele é orientado, ensinado, para mentir, para mentir. Entendeu? É claro. Se você perguntar para um professor de matemática, diz, meu amigo, você é um professor de matemática? O cara vai dizer, não, eu não sou, não, eu não sou professor de matemática. Ele está mentindo. É a mesma coisa. Agora, no caso de cristão, crente, líderes de igreja, membros de igreja, principalmente essa liderança maçônica, não, eles não são apenas mentirosos, são grandes mentirosos, grandes mentirosos, sabe? E Deus abomila essas pessoas, sabe? Porque, todo pecado humano começa na mentira, começa numa mentira, entendeu? Começa numa mentira, lá no paraíso, começaram a mentir, nos perguntam para Adão, por que que você comeu do fruto da árvore que eu te ordenei que não comece? O que que ele fez? Ele mentiu, ele transferiu a sua responsa, a sua culpa para a senhora da sua mulher. E ainda, por tabela, transferiu a culpa para a mulher, para Deus também. Ele disse, a mulher, quer dizer, transferiu a culpa da mulher, e depois repartiu essa culpa com o próprio Criador. Ele disse, que tu me deste, né? Eu queria dizer, se você não tivesse me dado essa mulher, se você não tivesse me dado essa mulher, nada teria acontecido, entendeu? Então, ele disse, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então, o que que ele fez? Mentiu, para se safar da sua responsabilidade. Ainda, sua mulher, querida mulher, ou requerida mulher, por que você comeu do fruto, ela era mais inocente que o Adão, né? Ela era mais inocente do que o Adão. Porque Adão ouviu a ordem da parte de Deus, ela não, ela soube por informação dele. Ela transferiu a culpa também, transferiu ela para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Se tivesse falado com a serpente, e requerido também alguma informação, o comportamento da serpente, por que que ela fez isso? A serpente também arranjou uma desculpa. Mas como a serpente já era o diabo incorporado nela, Deus simplesmente amaldiçoou. Entendeu? Então isso aí começou lá, o homem é mentiroso. Agora, quando o cara ainda na tribuna, o cara ensina as pessoas a não mentir, mas ele é um grande mentiroso. Ele, no seu princípio de vida, ele o mente e jura mentir o tempo todo, porque em todo grau que você sobe de uma maçonaria, você é desafiado a fazer um juramento contra a sua própria vida. Que absurdo! Jesus disse de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pela terra. O cara jura sobre a sua própria vida. Se ele revelar um segredo da maçonaria, ele seja destruído. Primeiro pelo corte de a garganta, depois corte de o peito, depois corte as entranhas. Olha só o juramento que o cara faz. No livro, o Jim conta essa história. Quando ele assumiu o 33º grau, ele conta essa história. Olha o ritual aqui. Olha o ritual. Entendeu? tem aqui a legislação. Quando chegou a hora da obrigação final, ele foi aprovado e tal, e se vestiu lá como deveria se vestir na cerimônia do 33º grau, que é o grau máximo, veja só, ele está contando. Quando chegou a hora da obrigação final, todos ficamos de pé e repetimos o juramento como candidato representativo administrado pelo grande soberano inspetor geral da loja. A seguir juramos fidelidade ao Supremo Conselho do 33º grau, acima de qualquer outro voto de fidelidade e juramos jamais reconhecer qualquer irmão como membro do rito escocese da maçonaria, a não ser que ele também reconhecesse a suprema autoridade do Supremo Conselho. Um dos condutores entregou então ao candidato um crânio humano. Olha, como é sinistro e diabólico esse negócio. Um crânio entregou um crânio humano de cabeça para baixo contendo vinho. Então aqui está falando que é um crânio humano. Não está falando que é uma peça de plástico representando um crânio crânio humano. Os caras foram lá no cemitério pegaram lá o crânio de algum cadáver lá e trouxeram para a cerimônia. Entendeu? Trouxeram para a cerimônia. Puseram vinho dentro e levaram lá para a cemitério. Com todos os candidatos repetindo após ele repetindo, quer dizer, havia uma reza. Ele saiu no juramento que este vinho, olha o juramento que os caras fazem, que este vinho que agora bebo transforme-se em veneno mortal para mim como a cicuta bebida, a cicuta é o veneno que Sócrates, o filósofo no ano passado bebeu para morrer. Como a cicuta bebida por Sócrates caso venha a violar o juramento consciente ou voluntariamente. Ele bebeu então o vinho e um esqueleto aí entre parentes ele diz que era um dos irmãos vestido desse jeito e que parecia muito convencente saiu das sombras da escuridão lá da sala e não surge braço sobre o candidato o cara habitando um esqueleto na braça da pessoa. A seguir ele e nós também continuamos o selo da obrigação dizendo em que estes braços frios apertem-me para sempre caso consciente ou deliberadamente viá-lhe o mesmo. Depois diz o soberano grande comandante encerrou a reunião do Supremo Conselho com o número místico dando golpes com a espada cinco, três e uma e depois duas vezes e depois da oração final todos disseram amém, amém, amém e a função terminou. Quer dizer bom o cara na nação ali chegará com a proposta dele que a pessoa ele é um ele está em busca de luz ele está em busca de luz quando o grau 33 ele vai descobrir que não descobriu luz nenhuma e que ele tem que continuar na busca dessa luz pelos seus próprios esforços mas só que ele pagou uma fortuna quase 100 mil reais ou 150 mil reais para chegar ao grau 33 porque essas promoções lá custa grana muita grana entendeu muita grana é para depois descobrir que ele tem que continuar buscando essa luz que ele não recebeu ao longo de sua vida pelos seus próprios esforços ah minha gente você maçom que está ouvindo essa minha essa minha palestra converta-se arrependa-se sabe aqui Jesus Cristo é o Deus encarnado ele diz quem me segue não andará em trevas pelo contrário terá a luz da vida então é isso hoje nós vivemos numa perversão doutrinária desgraçada por causa da ação deletória desses homens que tomaram o ministério da igreja tomaram conta do ministério da igreja então hoje a patota se reúne e você por causa que você você é portador de uma revelação de uma verdade revelada a você pelo Espírito Santo e o Espírito Santo está dizendo que você leva isso a conselho e você vai e você vai pro saco a sua verdade revelada pro Espírito Santo porque os caras fazem lá uns sinaizinhos e tal e eles decidem em grupo entendeu decidem em grupo quando eu descobri que lá em 1969 havia um ensinamento dizendo que Jesus Cristo foi feito Senhor de Cristo depois da ressurreição que é um ensinamento contido lá na lista secreta de 1969 eu comecei a bater denunciar isso porque esse tipo de ensino torna o Senhor Jesus um embusteio um falastrão porque ao longo de todo o Senhor ministério ele se apresentou como o próprio Deus encarnado compreende-se em ele toda a profecia lá no Velho Testamento e o que era o que era até João no capítulo primeiro do Senhor Evangelho que no princípio era o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus e que por meio dele no verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez e no verso 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós então então veja a minha denúncia mexeu com a cabeça deles lá e algum ministro sabendo que eu estou falando a verdade levou esse assunto aos ministros o que que eles fizeram deveriam se fossem homens de Deus eles corrigiriam isso eles corrigiriam isso a fim de tapar a minha boca não eles repetiram no ano de 2009 está lá no ensinamento na lista secreta de 2009 novamente essa semente maldita entendeu por que por que que eles republicaram por que mexeu com eles lá na liderança alguns servos de Deus entenderam que isso é um absurdo levaram esse assunto a conselho os caras reafirmaram em vez de se converter se arrepender e corrigir isso não reafirmaram no erro a prova é isso os homens agem desta maneira e ficam colocando jeito lá no ministério o cara o cara não sabe nada porque a nossa escola a nossa reunião de jovens e menores não ensina nada a ninguém o que que ensina a reunião de jovens ensina o que o que o o cooperador de jovens aprendeu com os anciães ou com outros cooperadores de jovens que todos eles entre eleem interpretam a vida cristã e o que a bíblia diz como os óculos dos anciões com a leite dos anciões entendendo então quem não sabe nada não ensina nada então essas reuniões de jovens é uma pura enganação e a realidade é uma reunião onde de exposição daqueles que estão disponíveis para casamento só isso você vê uma jovem lá ela vai lá recitar e você vê pô que legal então no final da reunião você vai lá bater papinho com ela e tal e aí os casais vão se formando é só isso porque decorar verso decoreba não ensina nada a ninguém a bíblia não é pra pra gente saber estas coisas dessa maneira você tem que procurar a harmonia que a bíblia traz a respeito das nossas doutrinas fundamentais o que deveria ser ensinado nas reuniões de jovens sobretudo os fundamentos da nossa fé que a bíblia é infalível e palavra de deus que ela é a nossa única perfeita guia de fé e conduta que deus é uma trindade e mostrar os versos que mostram isso claramente que deus é uma trindade o terceiro ponto doutrina é que jesus cristo é verdadeiro deus verdadeiro homem que nele há duas naturezas que nele há dois encarnados o deus que se fez homem por amor da nossa alma o quarto ponto de doutrina que fala do inferno pra onde vai ser enviado satanás seus demônios e todos aqueles que não abraçam o evangelho deveria ser ensinado também e principalmente o quinto ponto de doutrina dizendo as pessoas que a salvação se alcança somente pela fé entendeu isso não é os pontos fundamentais da nossa fé mas os caras fazem diferente ensinam o que o preconceito os falsos ensinamentos as falsas doutrinas os incostumens que não tem nada a ver com salvação então é isso entendeu